Deixa eu mandar um abraço aqui pra Gorete, pra Neca, e deixa eu falar aqui sobre o assunto, deixa eu mandar um abraço aqui pra Beto Seridó, há tantas mensagens aqui que eu recebi e estou recebendo, e pessoas no chat falando. Ontem aqui no programa a gente teve uma discussão meio acalorada de dois grandes amigos que participam toda segunda-feira desta mesa, que é Walter Fonseca e João Maria Medeiros. Aqui, eu tenho três colegas aqui na bancada, aqui cada um diz o que quer e o que pensa. A gente não tem aqui nenhum tipo de censura, nenhum tipo de combinemos, nenhum tipo de acordo, nós não temos pauta prévia, e cada um comenta nesse programa o que quer e bem entende. A liberdade aqui não é 99,9% não, ela é 100%. Mas ontem eu, de fato, fiquei desconfortável pela primeira vez, porque tenho ficado corriqueiro, e independente disso aumentar a audiência, de fazer meu programa rodar em grupos de WhatsApp, não é uma coisa que tem me deixado feliz. Não tem me deixado feliz. Eu prefiro ter audiência menor, mas eu não quero ver mais. dois grandes amigos que eu tenho, Walter Fonseca e João Maria Medeiros, amigos de muitos anos, Walter é quase um tio que eu tenho, um irmão, e João, um grande parceiro, de vida e de campanha. Então, eu não quero que isso se repita, não quero mais delongas sobre esse assunto, e quem eu deveria conversar, que era com os dois que eu conversei na manhã de hoje. Espero que esteja resolvido e que a gente volte na normalidade, porque eu não quero ter espectador aqui, como se fosse uma luta do DFC, desejando, esperando o momento, ou querendo o momento, de dois que o companheiro de bancada tenha discussões acaloradas como adiondo. Bora contar aqui na pauta. Na minha visão, é construir um contexto em que o presidente da república tomou as decisões erradas em todo mundo. Eu acho que tem que ser assim, tem que assumir posição. Bruno assumiu a posição, pronto. Ele fez aí a conjectura. É uma análise de cenário. E ele disse que a análise dele, ele pode até não ter nenhuma base que comprove isso, mas a análise dele tem que ser respeitada. Não é como se eu estivesse criando um relatório. Mas eu não vou polemizar, não. Entendeu? Eu só vou fazer dois apontamentos. Dois. Primeiro, você pode fazer duras críticas a gestão de Pazuello, como eu faço. Mas você não pode dizer depois que ele não comprou vacina. Ele comprou mais de 200 milhões de doses de vacina. Você pode dizer que ele demorou a comprar. Você pode dizer que ele titubeou. Mas não diga mais que ele não comprou vacina. Ele atrasou meses na compra de vacina. Deixa eu refazer. Meses não, 28 dias. Não foi isso não, mas tudo bem. Ele atrasou 28 dias da data da primeira dose que seria aplicada aqui para a primeira dose aplicada pela Coronavac. Armando, tem pano aí? 26 de janeiro. Pano? 26 de janeiro. Não, não. Espera aí. Não. 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 Aí a gente... Não, eu estou sacaneando. Eu estou sacaneando você. Aí a gente parte para outro caminho. Não, não vai ter segundo round aqui, não. Que não é legal. Eu estou sacaneando você. A previsão, se tivesse chegado vacina, seria 28 de dezembro. A primeira dose aplicada, 26 de janeiro. O hiato é esse aí. Mas ele assinou o contrato de mais de 200 milhões de doses. Ele assumiu quando? Primeiro apontamento. Não, ele assumiu quando? Bruno, não vamos... Não, Bruno, é porque você... Bruno, essa narrativa aqui comigo... Você está fazendo... Não, Bruno. Essa narrativa comigo não funciona. Não, nem comigo. Você quer fazer um recorte temporal que agrada que atenda a sua narrativa. Não, você que está fazendo a narrativa é como se a CPI confirmando que a CPI é um palanque político aqui no programa também. Mas eu estou mentindo. A CPI não é um palanque político. Não, você fez sua análise, eu não me meti nessa análise. Tá, então vá lá. Esperei finalizar para fazer dois apontamentos. Vá lá, siga. Primeiro que você pode dizer tudo dele, mas não diz que ele não comprou vacina. Tá. Foram mais de 200 milhões de doses compradas, contratos assinados. Tá. E segundo, você também pode fazer qualquer análise sobre o Marcelo Queiroga, que está na CPI de novo. Mas não diga que ele não está defendendo o que ele acredita. Mas eu não disse isso. Porque ele, diferentemente do presidente, ele tem falado o tempo todo respeito aos protocolos, vacinação, distanciamento, ação, trabalho, compra de vacina e trabalhando para imunizar. Inclusive, acabando com o discurso dos governadores de oposição, porque tem atendido todos. Todos. Inclusive, chamado secretário de Estado e Saúde pelos nomes, atendendo ligação da governadora Fátima aqui quase diariamente, resolvendo o problema da D2 criada aqui nesse estado, atendendo a governadora, liberando vacina, atendendo o secretário de Saúde, atendendo todos do Brasil. Inclusive, ele reafirmou isso mais uma vez. Então, critica o Pazuello, vá na onda política do Mandetta, mas esse ministro, ele está fazendo um trabalho de excelência. Qual a discordância em relação a esse segundo ponto? Porque se você observar o que eu falei, eu não fiz crítica alguma ao Queiroga. Eu disse, inclusive, que ele encontrou um ponto de equilíbrio entre o Mandetta e o Taich, entre o que politizou e o que não teve ação. Então, é segundo ponto, pode guardar no bolso que não tem o que discutir. Em relação ao primeiro, Bruno, você está fazendo um recorte de como se a compra da vacina, com 30 dias de atraso, não tivesse feito diferença e pior. A primeira proposta chegou lá atrás, Pazuello assumiu quando? Bruno, quando a gente contrata um serviço, uma prestação de serviço, se eu contrato logo, além de receber antes, eu posso, inclusive, no processo de negociação, estimular a produção e aquisição de mais do que eu contratei. Retardou-se por meses essa negociação. No gabinete do Ministério da Saúde, no gabinete do Presidente da República. Então, falar que o atraso é de 30 dias é fácil, mas não é verdade. Mais do que isso, houve até uma campanha contra a vacina. Você disse que eu estou passando o pânio, agora disse que eu estou mentindo. Aí você abraça o que eu estou dizendo do jeito que você preferir. Ah, eu não queria... Não, 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 não. Não, Bruno, porque você está dizendo uma coisa... Quando você finalizar aí seus comentários e me der o direito de falar, eu falo. Ah, então fale. Não, não finalizo. Não, não, eu concluí. Não, eu finalizo. Não, eu concluí. Eu respeito aqui, às vezes, as pessoas falarem. É, não, eu também respeito, às vezes, as pessoas falarem, só que quando é preciso contornar e dizer claramente o que aconteceu, não um recorte do que aconteceu... Bruno, o seu discurso político, igual o dessa grande imprensa, não vai colar na minha cabeça. Não, Bruno, não vai. Essa história de vocês da imprensa, Bruno, não cabe porque você é imprensa também. Quando você permitir falar, eu falo. Então fale. Não, se você permitir. Não, fica à vontade. Se você permitir falar, eu agradeço. Eu vou ficar calado em permitir que você faça seu discurso. Eu lhe agradeço. O que eu disse a você, que apesar dessa narrativa astronômica que vocês querem destruir o presidente para trazer o ladrão de volta para a presidência da República, talvez não dê certo. Talvez não dê certo. Porque vocês batem todos os dias. Eu nunca vi uma destruição de uma personalidade como a que está acontecendo no Brasil. Era uma destruição em massa 24 horas por dia. Mesmo com esse cara tendo um comportamento dúbio, mesmo com esse cara tendo um comportamento muitas vezes negacionista, como o presidente tem, mas eu nunca assisti na face da terra uma destruição de uma personalidade como está acontecendo no Brasil. Porque no Brasil não interessa destruir Bolsonaro, não. Interessa destruir o país, que é o que está acontecendo. Teve falhas? Teve. Teve falhas? Muitas falhas? Teve. O que eu disse aqui, e você não vai dizer que é mentira minha, é que mesmo com esses erros astronômicos que vocês têm dito aí, dito na CPI, que é a que você acredita, a primeira vacinação no Brasil seria 28 de dezembro. Mesmo com esses atrasos todos de compra de vacina. Isso é fato. Isso é fato. Foi dito na CPI várias vezes. por várias pessoas que tiveram lá seus depoimentos respeitados. Só isso que eu disse, Bruno. Não disse que você mentiu, não disse que você está errado, não disse nada disso. Você quer que eu tenha pena de Bolsonaro? Eu não estou dizendo que você tenha pena dele, não. Não, porque adianta que você colocou ele. Ele é a grande vítima da imprensa brasileira. Não disse isso. Não disse sim. Você hoje não está bem. Não, de forma alguma. Você disse isso com todas as vezes, a maior destruição de personalidade já vista na história do Brasil. Nunca vi nada parecido. Nunca vi nada parecido. Nunca vi nada parecido. Então, como é que você está desmentindo o que eu acabei de dizer, Bruno? Eu não transformei ele em vítima. Você transformou ele em vítima? Disse que ele erra. Disse que ele tem posições dúbias e comportamentos dúbios. Disse que em muitos momentos ele é negacionista. Em muitos momentos falta nível. Falta nível. Mas você não quer que ele seja criticado? Não, amigo. O crítico faz parte. Eu estou dizendo que é a destruição. Crítica uma coisa, oposição outra, destruição é outra. Qual a crítica feita aqui por mim que não se refere exclusivamente à conduta dela enquanto pessoa pública? Você era desse jeito, mas ultimamente você descampou. Eu já diria o contrário de você. Você tinha bom senso e agora está deixando de ter. Então bate carta para dois. Estamos no mesmo barco. Senão que a gente está no lugar certo. Estamos no mesmo barco. Pois é. Porque do jeito que você está propondo a discussão, Bruno, ela não cabe. Ele está sendo criticado porque ele escolheu ser presidente da república. Fica muito fácil ser presidente da república e ficar alheio à crítica. Ora, a gente está vendo uma série de problemas. O país enfrentando problemas de toda a ordem. Bruno, quem é alheio à crítica? Esse cara já inventaram até que a mulher passa chifre no cara, botam família no meio, botam tudo. Bruno. Agora a questão é. Por quê? Mas isso acontece no mundo inteiro, Bruno. Pegaram as pesquisas de Asquales e dizem o seguinte. O que é que destrói o presidente? Vacina e gabinete paralelo. É 30 vezes por dia vacina e gabinete paralelo. Qual a diferença? Agora, você sabe mais do que ninguém que o deputado estadual tem aconselhamento fora do gabinete. Você imagina o presidente da república? Mas o que está sendo discutido não é isso, Bruno. A minha crítica não é o fato dele ter o aconselhamento à parte. O que eu estou questionando é o fato de o país ter um Ministério da Saúde que é responsável por construir a política pública no país e esse ministério ser desconsiderado ou levado em segundo plano por opiniões fora da estrutura do governo. Você não tem como punir direcionamentos dados por um gabinete paralelo. E quando você escolhe ouvir pessoas de fora do governo, você simplesmente lava as mãos se a coisa der errado. Duas medidas, uma hipocrisia generalizada. Mandetta foi lá, mentiu. Ninguém deu destaque às mentiras de Mandetta. Errou data lá. Errou linha do tempo. Ninguém deu destaque ao Mandetta. A moça que não ficou no Ministério 15 dias folhar, sequer um senador de situação, de oposição ao governo Bolsonaro, teve a decência de fazer uma pergunta indigesta à moça. Só fazia para ela deitar e rolar, matar no peito e chutar no gol. Minha oposição não estava lá? Entendeu? A oposição ao Bolsonaro? Não. A CPI é de oposição ao Bolsonaro. Não, perdão. Os senadores governistas não estavam lá? Eu estou falando de senadores de oposição ao Bolsonaro. Os senadores governistas não estavam lá porque não fizeram essas perguntas. Quando é pessoa do governo, meu amigo Renan Calheiros chega a ficar vermelho. Bruno, os senadores governistas estavam lá. Por que eles não fizeram as perguntas consideradas por você indigesta? Fizeram e ainda foram trucidados pelo presidente da CPI. Bruno. De respeitado, de menosprezado. O grande problema, Bruno. Chegou ao ponto... Que a gente está vivendo um momento, a gente está vivendo um momento onde vale mais a narrativa do que a verdade. Inclusive nesse programa, né? Exatamente. Diariamente. Inclusive a narrativa do que é verdade. Então, se existe verdade, a verdade não é construída. Ou é ou não é. E infelizmente, para agradar lado A, B ou C, as pessoas estão escolhendo lado. Quando se tem verdade, não tem que se escolher lado. A verdade é a verdade e pronto. Acabou-se. Pois é. Vamos torcer que isso se mantenha dessa forma. Não, que isso se mantenha não. Que isso volte a ser assim. Porque faz algum tempo que isso não é. É não. Isso aí começou desde 2003. Com mentira em cima de mentira. Diziam em cima de mentira. Metaram a mão no país. Roubaram o país. Diziam. Desde 2003 que virou isso aí. E até agora não se acertou mais. Olha o teu discurso. Não, não é meu discurso não. É porque parece... Porque parece que a mentira... Parece. Era não. Bruno. É pensamento seletivo. A instituição da mentira não nasceu. quando o Pandora abriu a caixa. Não nasceu quando o Eva mordeu a maçã. Nasceu quando elegeram um presidente de esquerda em 2003 no Brasil. Meu amigo Bruno Araújo. Meu amigo Bruno Araújo. Parece que a mentira... Parece que o Brasil foi descoberto agora. Só tem dois anos. Não. É. Parece que o Brasil era um em 2003. Até os veículos grandes esqueceram do passado, rapaz. Aonde, Bruno? Esqueceram do passado. Ontem a gente assistiu. Se tornou público. Uma live do ex-ministro, ex-mentor do governo político, José de Seu. Dizendo que vão vencer a eleição no ano que vem. Para voltarem ao poder em 2023 e votar parceria com o governo cubano. E a gente assiste pessoas aplaudindo isso. Um ladrão como José de Seu, com condenação, com esquema violento. Numa parceria com Cuba, desejando que isso volte para o Brasil. Está aí. Está o vídeo rodando. Está no blog do BG. Mas ninguém comenta isso. Isso virou normal. Isso virou normal. Agora o genocida tem que descer o cacete porque tem que destruir. Porque se não destruir o genocida, aí é fácil a eleição. Me responde uma pergunta. Zé de Seu, ele, enquanto pessoa pública, ele tem todo o direito de ter a opinião dele, Bruno. Quem faz a escolha de quem vai assumir ou não o cargo público é o povo. Então, a partir do momento que você quer condenar ou antecipar a condenação de quem vai fazer a escolha de A, B ou C... Porque qual é o problema dele? Ele dá a opinião dele. O que é danado isso tem a ver com condenação ou liberdade de expressão? Bruno, Zé de Seu... Você mesmo aqui, eu sou o dono desse programa, e você disse aqui que eu menti e passo o pano. E está respeitado por isso. Sim, Bruno. Então não venha dizer que eu não respeito liberdade de expressão. Eu não disse isso. Zé de Seu pode dizer o que quiser. Exato. Então, o que você está fazendo é condenando o cara por uma opinião de Deus. Não, o que eu estou... Se ele foi processado na justiça, considerado culpado e está cumprindo pena... Não, eu não estou condenando. Ele está sendo responsabilizado pelo que fez. O grande problema é que, a todo instante, se tenta trazer a politização de lado A, lado B... Bicho, quem politizou foi você no seu comentário aí. De forma alguma. Foi você mesmo que chegou a dizer, isso é uma leitura minha. Sim, é uma leitura de cenário, Bruno. Mas quem levantou a voz e quem ficou incomodado pela leitura de cenário foi você. Parece que eu ofendi um parente seu. Não. E não foi isso que aconteceu aqui. Não, de jeito nenhum. É. De jeito nenhum. Quem ficou alterado foi você. Não, não, não. É. Você... Eu disse que queria fazer dois apontamentos e começou a discussão daí. Pronto. Zé de Seu... Porque um dos apontamentos simplesmente não cabe. Zé de Seu... Eu não critiquei o Queirog em momento algum. Zé de Seu pode fazer o que quiser para os brothers, falar o que quiser para os brothers, para os seguidores. Eu não fiz crítica nenhuma nisso. O que eu pontuei foi que Zé de Seu diz um absurdo desse e ninguém dá destaque. É como se fosse normal o bandido daquele padrão. Mas não está certo, Bruno. Olha só. O que você acabou de dizer é a lógica. E seria para dar destaque e eu acho que não deveria mesmo. Porque ele é irrelevante hoje no país. Ele não é... Ele é irrelevante. Ele é irrelevante. O país é irrelevante. Se Lula vencer a eleição do ano que vem, Zé de Seu é irrelevante. Ah, eu estou dizendo hoje. Eu estou dizendo se Lula vencer. É um dos líderes da esquerda. Ele é irrelevante hoje. Ele é irrelevante. Ele é irrelevante só para você. É, para mim é. Bruno, você não pode querer comparar a grosso modo Bolsonaro e José de Seu por uma razão muito simples. Um é presidente da República. Quem comparou Bolsonaro com José de Seu? Bruno, eu estou fazendo uma análise a grosso modo. Não dá para fazer uma comparação como essa e querer que eles tenham o mesmo tratamento porque um é presidente da República, o outro é ninguém. Preste atenção nisso. E o grande problema é porque toda hora fica querendo se estabelecer esses dois ladismos. Ah, o cara da esquerda fez isso. Ah, mas o da direita. Ah, o cara da direita fez isso. Ah, mas o da esquerda. Rapaz, a gente não vai para canto nenhum, Bruno, desse jeito. O que a gente precisa fazer, na minha opinião, enquanto jornalista, enquanto analista, é de que o que está errado no cenário atual a gente precisa corrigir. E se toda hora a gente ficar se agarrando, se agarrando, ah, porque o outro governo era de esquerda, ah, porque o outro governo era de direita. É muito bacana isso. Bruno, a minha crítica a Bolsonaro é permanente porque eu discordo de praticamente tudo que ele pensa. E se fosse um outro personagem político, qual de direita, de esquerda, seja lá o que for, seria passível de crítica também, Bruno. Tá bom. O Brasil corrigiu o rumo, dando impeachment de Dilma, dizem até hoje que foi um golpe. Pronto. Corrigiu o rumo, Bruno. Corrigiu, corrigiu. Estava se acabando o país, deflagração total, deterioração, caos social, caos econômico, roubalheira, o SUS, o lindo SUS não funcionava, nada funcionando. Aí corrigiu, aí não, foi golpe, foi golpe, 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 golpe. Opa, deixa eu... Vai lá, Clem. A conversa de vocês está muito bacana. Está nada. Foi pior que eu esteve aqui nesse programa. Deixa eu me meter só um pouquinho, eu vou ter que fazer, BG, me desculpa, mas eu vou ter que fazer um paralelo com o que você pediu para não tocar mais no assunto, mas eu vou ter que fazer um paralelo com aquele fim do programa de ontem, porque na minha humilde opinião, tinha dois gigantes ali se digladiando, mas na minha humilde opinião a discussão se esquentou a partir do momento em que o professor Walter foi infeliz numa colocação quando ele se referiu à inflação sob controle. E eu acho, repito humildemente, que essa opinião que o professor colocou na hora tem a ver exatamente com as convicções políticas dele. Da mesma forma, Bruno Araújo, me permita também, eu tenho um grande e profundo respeito por você, mas eu acho que muitas vezes as suas opiniões também se contaminam, e é natural até a certo ponto, pelas suas convicções pessoais. Claro. E aí isso termina fazendo a gente, às vezes, perder a mão. Então, é muito complicado quando você tem uma convicção pessoal muito forte, você saber separar ou você conseguir separar, não é nem saber, saber você até sabe, mas você conseguir separar algumas opiniões. E aí termina a gente criando um oito de debate que a gente não vai sair nunca. Mas aí é que tá, o grande problema é quando o debate, ele é sempre voltado para a esquerda e direita, e o debate aqui, o debate aqui muitas vezes, ele descamba para o simplismo, e é disso que a gente precisa fugir a todo instante. Mas na hora que você diz assim, a gente tem que defender o que é certo, eu enxergo... Não, a verdade. A verdade, é a mesma coisa. Porque o que é certo é muito relativo, a verdade não é relativa. Então, a verdade, ok. A gente precisa defender a verdade, mas aí é que tá, eu discordo um pouco com você. O Brasil hoje vive momentos de verdades relativas. Não existe isso, Luciano. Mas existe, Bruno. Não existe. O Brasil hoje existe. Não existe no mundo de Bruno Araújo. Existe, Bruno. Aí é que tá. As verdades... Agora, deixa eu fazer o seguinte, Pedro. Não, Bruno, muito rápido. Deixa eu fazer um pedido. Se tem uma coisa que você faz, Bruno, regularmente, regularmente, é tentar descredibilizar a minha opinião dizendo que ela é coisa de outro mundo, coisa de imaginação. O grande problema é porque a gente fica insistindo em trabalhar com essa realidade que a gente tem aqui, que é absolutamente distorcida, é quase uma distopia. Quando a gente trabalha... A realidade que a gente tem aqui é onde? No mundo. No mundo, no planeta, no país. Quando a gente tem essa realidade completamente fora de lógica, quase uma distopia, e quando a gente tenta voltar pro pé no chão pra tentar defender aquilo que deveria ser mais adequado pro país, parece que o cara tá defendendo um mundo de sonho, não é? Bruno. O grande problema, Bruno, e eu aprendi isso em casa, e tenho o maior prazer de defender isso sempre, é que quando a coisa tem que ser feita do jeito certo, aí sim eu vou falar do certo. Se ser feita do jeito certo, eu vou defender do jeito certo. E o que é o jeito certo? O jeito que atende as pessoas da melhor forma possível. Deixa eu dizer uma coisa a você de coração. Você sabe do bem querer que eu tenho por você? Se eu, em algum momento, se você acha que eu tentei descredibilizar uma opinião sua, desfazendo de uma desconexão da realidade, é uma forma de falar, mas não é uma forma de eu querer lhe ofender, certo? Pode ter certeza absoluta. Eu cresci fazendo tudo que é certo. Eu tenho 47 anos e cheguei aqui errando, mas pelos meus princípios e pela minha educação de casa, fazendo o que é certo. E às vezes, você é um cara muito bom, você é um cara de grande coração, e você é um sonhador, você é um cara romântico. E tenho orgulho disso. Você é um cara romântico. Tenho orgulho disso. Então, às vezes, alguma colocação que eu faço, não é pra descredibilizar ou pra desmerecer sua opinião. É apenas porque, em algumas situações que eu tenho vivido, eu vejo diferente da realidade do que você opina. Só nesse sentido, Bruno. E aí, a escolha de palavras... Sobre o que Bruno, o que Kleber falou, e eu corroboro com o que o Kleber disse, todos nós erramos em comentários aqui, Kleber. Eu, você, Bruno, Mara e o professor Walter. E o professor Walter. Mas quem tem que avaliar o comentário do professor Walter, pode até ser um companheiro de bancada. Mas eu acho que nenhum companheiro de bancada tem o poder de dizer assim, você está mentindo. Ou você está... Não, isso aí não. Porque a gente aqui, ninguém é o dono da verdade. Mentindo, não. Ninguém é o dono da verdade. Pode pontuar, poderá. Então, Walter, na minha avaliação, concordo com você. A questão da inflação que ele disse não era. Foi uma avaliação equivocada. Certo? E eu tenho que pedir desculpa aos ouvintes hoje, porque a minha discussão com o Bruno Araújo aqui passou do ponto. E nós nunca tínhamos faltado com respeito, apesar de tantos embates que tivemos aqui. E eu tenho a humildade de dizer que hoje eu passei do ponto, em cima de uma reação que eu não me senti inconfortável, porque ele fez em relação à minha pessoa. Não tenho problema nenhum em dizer isso aqui no microfone. E, Bruno, se você se sentiu desconfortável pelo que eu falei, faço aqui a devida vênia, peço desculpas. Não foi minha intenção, mas que fique claro, Bruno, eu não vou me furtar nunca, Bruno, nunca, porque é da minha natureza. Eu não vou me furtar nunca a me posicionar quando eu estiver dentro de algo que eu não considero adequado. Eu sempre vou ter opinião sobre as coisas. E talvez um dos motivos de eu estar aqui seja isso. Se em algum momento a forma como eu me expressei lhe incomodou, eu peço realmente desculpas. Não, você passou. Passou e isso está sendo ao vivo aqui, para que não fiquem especulações e que esse assunto se encerra agora. É o motivo de eu estar fazendo essa situação aqui ao vivo para que a gente vire essa página aí.